Boa noite meninas, hoje eu vou ensinar aqui uma guirlanda de natal com um isopor, mas para a flor eu vou utilizar essa que é a jasmin, aqui foi o presente da amiga Vaninha. E eu cortei assim no teu molde, eu coloco aqui, aí risquei, cortei, aí coloco aqui na sandecheira. Aqui só é você centrar, usar certinho, ficar certinho, se você não encaixar direito ela não fica, mas se você encaixar certinho ela já vem aqui, esse vínculo aqui certinho, só encaixar aqui dá tudo certo. Ó, tá vendo? Perfeito. Vou só colocar minha forma pra cá. Você vai pegar aqui agora. Quase que não sai a tesoura. Vai vir nas laterais, quando você queimar você vai ver logo, ó, o vínculo certinho, ó, é aqui que você vai recortar, nessa parte aqui, ó, tá vendo? A forma mesmo mostra onde você vai precisar recortar. Quando frisar ela já vai... É ela mesmo, né? Aí você vai fazendo isso, ó. Depois que você tirou esse excesso, ela só vem aqui nas lá... Entre um e outro, tá, né? E vai bem... E corta aqui, ó. Aí vai ficar esses... Tá vendo? Vai ficar essas partes assim, ó. Não sei se você tá fazendo pra ver, essa daqui, aí. Aí você vai indo dando um recortezinho. Pra tirar essas pontinhas. Pra ficar a flor bonita. E vou fazer essas pontinhas. Você vai vendo onde precisa acertar. onde precisa tirar essas pontas, onde precisa dar mais uma rebarbada. E ela ficou assim, tá vendo? Ó, tudo assim. Vamos picar aqui agora. Aqui agora pro miolo, você vê que agora você vai precisar de um pedacinho de EVA com 13 centímetros de comprimento e 2 de largura. Aí você vai vir aqui, ó, cortando bem fininho. Bem fininho mesmo. Pega aqui a cola. Passa pouquinho aqui essa cola. Qualquer pouquinho ela já... Só que essa parece que ela tá em fim de carreira. Tá em fim de carreira mesmo, mas vai desse mesmo jeito. Não vai do jeito, vai do outro. Só não pode ficar sem fazer o trabalho. Eu preciso de uma cola aqui, Caio. Pra gravar vídeo é uma luta, viu? Porque você faz tudo, coloca tudo, mas sempre tem alguma coisinha aqui na hora. A cola... A cola tava tapada boa agora. Agora a cola já tá tapada, que não desse um pingo de cola. Mas qualquer pouquinho aqui mesmo eu já... Vou colocar na sanduicheira. Vou colocar na sanduicheira. Só que ela dá uma recolhadinha, né? E fica assim, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou passar o quê? Vou passar um pouquinho de cola branca aqui nas pontas. Tá vendo? Todas as pontas. Eu coloco no pilhozinho, mas agora um pratinho ou alguma coisa. Tá vendo? Ficou assim, ó. Ficou todo cheio de cola. Aqui foi a farinha que eu coloquei no álcool. Tá vendo? Já tá acabando. Aqui eu coloco no álcool. Coloco a farinha. Farinha mesmo de... que a gente come. E... Coloquei a tinta amarela e álcool aí. Vem aqui, ó. Dá assim, dá uma rodadinha. Bate aqui pra tirar o excesso. E ele fica assim, ó. Tá vendo? Aqui ainda ficam as pontinhas. Ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar ela aqui agora. Vem aqui e fura. Coloca assim, ó. Tá vendo? Aí antes de você colocar assim, você vai pegar a cola. Passa aqui no pé da flor. Eu vou lhe passar aqui no pé da flor. Que ela já encaixa certinho. E vem, ó. Encaixa ela aqui dentro. Tá vendo? Depois de feito isso, você vai fazer o quê? Você vai arrancar. Eu não... Por isso mesmo que eu não dobrei aqui o arame. Porque aí pra fazer, a gente vai fazer de uma forma diferente. Não vai ser pra arranjar, então... Aqui é o isopor, ó. Aqui eu tô reutilizando. Meu filho de dor. Aí eu peguei um pedaço e cortei. Aqui é quatro de largura. Quatro de largura aqui, ó. Quatro de largura. Vamos lá. Peguei e comprei esses negócios na loja de... de produtos natalinos. Tá vendo? Eu vou pegar cola quente aqui. Pistola. Tem que desligar minha sanduicheira, mas tá longe. E aqui, ó. E você vai enrolando. Eu costumo passar por dentro, ó. Vai passando por dentro aqui, ó. Você vai enrolando. Tá vendo? Enrolando. Eu não vou enrolar o isopor. Porque esse... Esse negócio aqui, que eu esqueci o nome, ele enrola sem necessidade que você venha enrolar o isopor. Cobrir o isopor. Não precisa cobrir com nada. Ele mesmo vai cobrir. Ó como já tá ficando. Tá vendo? Ele mesmo não tá gostando do isopor. Esse lá passando por dentro. Tá vendo? Eu vou colocar aqui dentro. Tirar essa cola aqui. Estou entrapalhando. E vai, ó. Enrolando. Vem de novo por dentro. Passa por dentro da roda. E vem, ó. De novo. Ótimo. Rápido. Simples. E fácil. E fica bem bonito. Tá vendo? Eu vou dentro de novo. Ótimo. E vai ver que no final vai ficar um efeito bonito, tá vendo, e agora aqui no final você pega a cola quente da outra coladinha aqui, tá vendo, e aperta aqui, aí você vai falar, ficou essa parte aqui sem enrolar, porque aqui eu vou fazer outro efeito, com outra cor, vai ficar bonitinha, vai fazer com esse brilhoso, pega aqui, passa a cola quente um pouquinho só, e começa tudo de novo, por dentro da roda, tá vendo, passando por dentro, e vai enrolar, só esse final aqui eu vou fazer com essa cor, por dentro, ó, enrola, vem por dentro novamente, até o final, você vai fazer esse processo. Só esse pedaço, que eu coloquei nessa cor, só pra dar um contraste, né. Ele mesmo vai fixando no isopor, porque ele tem um arame nele, nele já vem um arame, ó, por dentro, aí ele vai, você vai rodando ele, ele já vai ficando o formato certinho. Eu coloco, eu coloco, eu coloco, eu coloco um pouquinho, pra não, pra não soltar a ponta, aí no final eu gosto de passar um pouquinho de cola, aí você vem aqui e corta, tá vendo, vamos tirar a saca aqui, aqui já vai servir pra outra. Pega a pistola, passa um pouquinho de cola aqui, e corta. Segura aqui com a tesoura, pra não queimar meu dedo. Pronto. E ele ficou assim, ó, tá vendo, ó, aqui nenhuma cor, aqui outra. E agora vamos passar pra parte da montagem. Aqui eu já tinha feito todas as flores, tá vendo, todas as flores. E ó, ela ficou assim, aí agora vamos montar ela. Vamos só. Aí você vai pegar as flores aqui e vai colando. Nela. Dá só uma apertadinha, pra que ela venha ficando assim, ó, tá vendo? Vai ficando assim, desse jeito. Coloca outra cola aqui, que essa aí é barra. Outra. Ó como tá ficando, tá vendo? Você vai colando ela, acertando, tá vendo? Ó, e vai colando. Depois você ajeita. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo?